E olha só, com o preço do combustível nas alturas, muita gente tem buscado alternativas, né, pra se locomover, gastando pouco. Hoje, encher o tanque de uma moto gastando apenas 4 reais e andar por 180 quilômetros, é, já é possível com a chegada das motos elétricas ao mercado. A novidade, além de gerar economia, reduz a poluição. Se Arassatuba tivesse um outro nome, poderia facilmente ser conhecida como a cidade das motocicletas. São 62.191 motos circulando pelas ruas. Isso equivale a uma moto para cada 3 habitantes, muito maior do que a capital paulista, que registra uma moto para cada 9 moradores. E tão rápido quanto o passar de uma moto, tanto os motoristas de automóveis quanto os motociclistas, têm sofrido com a alta do preço dos combustíveis. Mesmo abaixando, já tá caro. Tinha que baixar mais? Muito mais, muito mais. É um absurdo. Eu me arrependi de comprar carro. Ariane gasta, em média, um tanque por semana com o carro. Uma situação que vai mudar quando uma alternativa movida à energia limpa estiver ali, na garagem. Ela tá investindo em um empreendimento, que terá 18 placas fotovoltaicas, que vão garantir a geração de energia para dar conta da empresa e do abastecimento da moto. Porque a moto que ela comprou é elétrica. A moto vai ficar aqui, na garagem, que foi construída estrategicamente para isso. Então eu chego com a moto, deixo ela na garagem e enquanto ela fica na garagem guardada, ela vai estar sendo recarregada. Então vai ter uma economia a ser gerada a longo prazo. Esta é a opção que anda captando os olhares das pessoas na região de Aracatuba. De fabricação nacional, a vantagem de uma moto elétrica está na relação custo-benefício. Ela é 100% elétrica, zero emissão, ela tem toda a facilidade de uma moto sem marcha, ela tem marcha ré. E aí, sem contar a economia, né? Para você hoje andar com uma moto convencional, a combustão, você gasta em torno de 80 reais, 100 reais para encher um tanque. Essa com menos de 4 reais, você roda até 180 quilômetros. Até agora, as vendas estão provando, na prática, a expectativa do mercado. Em 2030, a frota global de veículos elétricos será de 145 milhões. Nós estamos muito felizes aqui com a cidade, com a aceitação e com as pessoas comprando a ideia dessa mobilidade sustentável. A empresa apresenta três modelos. A scooter, a modelo Work, que é mais pensada para quem trabalha com entregas. E a EVS, uma versão mais esportiva. O preço varia entre 15 e 20 mil reais. Eu acho que é o caminho que a humanidade está seguindo agora, essa questão de manter a questão mais ecológica, né? E também a economia, né? Você quer uma moto para ser econômica, nada melhor do que usar a energia elétrica.